Do livro O Mundo Gira, até ficar giraia, de André Carvão, poema Homero. Ué, o maior poeta de todos os tempos, pensei que fosse Virgílio. Homero é fake. Passou de boca em boca e de mão em mão. É quase um às mil e uma noites, só que com assinatura. Fruto da cultura oral de um povo, modificado por poetas e aedos ao longo do tempo, até que fosse compilado por mãos e de mãos e desse forma aos vinte e quatro cantos da Odisseia e da Ilíada. E toma testão! Seria Homero cego? Seria Homero homeros? Seria Shakespeare Francis Bacon? Seria Shakespeare cinco mulheres? Quem matou Pixote? Quem matou Odete Reutemann? Quem mandou matar Marielle? Quem matou John Lennon foi o quinto Beatle. Antônio Lobo Antunes é o anti-Saramago. E não vai ganhar o Nobel. Justamente porque é um crime ser melhor do que Saramago. Quem pintou a Capela Sistina foi Deus. Deus não existe. Nietzsche está morto. O sonho acabou, Elvis não morreu. Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Anitta, mano do céu. Madonna deu cria. Sartre recusou o Nobel por questão ideológica. O Nobel é pequeno demais para mim. Mas depois se arrependeu por questão financeira. Pasternak foi obrigado pelo governo soviético a recusar o Nobel. Knuth Hanson ficou tão atordoado com a honraria que entregou o cheque ao porteiro. É uma velha tradição nórdica não me dar um Nobel. Jorge Luiz Borges. Fernando Pessoa só não é considerado o maior poeta do século XX porque escreveu em português. Enfim, enfia o galardão no cu. O legal é ser maldito. O legal é ser marginal. O legal é ser anti-herói. Legal e letal. A gente tem a mulher do fim do mundo. Deus é mulher. Elza Soares, porra. Será que você não vê, Brasil, colônia? Caçando pokémon no noticiário, encontrei um presidente retardado.